Música Olha, eu tenho uma certa... Eu sei que eu deveria dar uma palavra de ordem aqui, mas vigília para mim é uma bênção mista. Eu tenho visto igrejas fazer vigília assim regularmente e acabou sendo um ponte de encontro para jovens que passavam a noite em clara e havia culto, mas havia social, havia paquera, havia muita coisa, mas era vigília, vigília do mês. A vigília é como um tipo de jejum, não é? Você está se privando do sono tendo em vista um propósito de intercessão, de consagração, de aproximação a Deus. Se for nesse sentido, pode ter benefício, pode trazer benefício para a igreja, pode ter valor. Ao longo dos meus agora quase 35 anos de ministério, eu tenho participado de algumas vigílias. Uma delas foi muito forte, foi muito forte. Sentimos uma época de fazer uma vigília pela pátria. Foi de 6 a 7 de setembro, foi no dia 6 de setembro, a gente passou a noite toda orando e nós pegamos a lista dos ministros de Estado, dos senadores, dos deputados, e nós oramos, oramos pelos líderes da nossa nação. Isso foi há muitos anos atrás. Mas foi algo inspirado, eu senti uma inspiração, a igreja toda, sabe? Foi assim, teve até um irmão, sei, João Zina Sanfona, alguma coisa assim que apareceu às três da manhã e cantou Acorda, irmão, acorda, acorda, irmão, senão a Bíblia ia cair no chão. Foi uma... A gente deu assim um break legal, né? Todo mundo ficou assim, rindo, mas também levantou e a gente foi até o romper do dia, a gente orou e foi vitorioso. Pouco tempo depois a gente tentou fazer outra vigília e naquela noite foi um desastre tão grande que a gente até mandou todo mundo para casa cedo. Quer saber? Não aguento, ninguém estava aguentando, todo mundo estava se olhando assim meio... Você está aguentando? Não, não estou aguentando. Não foi inspirado. Eu acho que pode haver momentos de vigília. Há igrejas que fazem vigílias muito bem feitas. Se vai fazer, então mantenha a coisa a nível de realmente buscar a Deus, de orar, de se consagrar, sabe? Não tente estudar o livro de Levítico a noite inteira que isso não vai dar certo, né? Mas tem gente que transforma isso num show de talentos. Aí, me desculpe, eu prefiro dormir e acordar cedo de manhã para orar.